O tempo, quando nós viemos para esses perdidos, nessa região que o Ramideus estava falando, que ele mora, que nós morávamos vizinhos deles. Nós viemos para tirar madeira. Nessas empresas que eles falavam, inclusive tinha uma empresa que chamava Banacoba, e meu esposo aqui tirava madeira para essas firmas. Essas empresas grandes, ele tirava as madeiras. Aí nós ficamos lá nesses perdidos, tinha esse pessoal que chamava o Paulista. Eles chamavam os Paulistas, os Paulistas, que eles eram muito bons, era uma pessoa muito boa, tinha muita coisa armazenada, que a gente podia comprar. Aí nós tínhamos aquela turma de homens, nós íamos lá para fazer compras, fizemos muita amizade com eles. Eles iam sempre para os nossos barracos, batiam violão, inclusive o Daniel e o Jorge, que eu vi morto, eles iam tocar violão, sabe? Gostavam de ir para lá com a turma, tocar violão, jogavam bola também, chamavam a turma de lá para jogar bola, porque era muita gente que trabalhava. Aí nós ficamos naquele lugar, nós compramos dez alqueiros de terra para tirar a madeira dali de dentro, que a madeira chamava mógano. Aí ele tirou essa madeira todinha, estava tirada, estava entregando. Quando chegou esse pessoal lá para atacar aquele sonho lá, dizendo que eles eram terroristas. Lá ele estava trabalhando, quando pegaram ele com a turma dele, aí judiaram dele demais, eles judiaram muito mesmo, prenderam ele lá nesse buraco, esse buraco que chamava base. Eles fizeram um buracão muito grande, quadrado, assim, com aquela tampa de ferro, e prendia aquele pessoal ali dentro. E judiava demais deles. Ele judiava muito dele mesmo, nós nunca mais tivemos o direito de passar naquela terra, e nem aquela madeira também, nós não pegamos mais, tivemos muito prejuízo, tudo que nós tínhamos lá, nós perdemos.